Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo assim Tô esperando dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com a semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei deixar uma boca mais também quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo assim Tô esperando dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com a semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca mais também quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não me vem em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu esqueci que do lado daí você também tá me esquecendo Tá saindo e me vendo Te esqueci só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Eu esqueci só até quando eu te vi Obrigado.